Vamos para a sétima? É a sétima. Oitava. Oitava? Oitava pergunta. Oitava. P-p-p-pergunta. Cartão chega na minha casa? Isso é moleza, né? Tem que chegar, né? Cartão tem que chegar na casa. Quando você faz o contrato, por isso que a gente pede. RG, extrato de empréstimos consignados. Então a gente manda o histórico, eu puxo a orelha. Estou falando em extrato, gente. É extrato de empréstimo, não é o histórico. E o comprovante de endereço. E o celular para chegar ao link. Então são esses os documentos só. Se te pedirem CNH... Tem uns malandro, cara. Eu fico só de olho. O cara pede a CNH. Manda a RG, ele me pede. Mas eu quero a CNH. Mas por que você quer a CNH? Não, porque o RG está velho. Às vezes o RG do cara é 2022. Ele quer a CNH. Sabe por quê? Porque ele é golpista. Ele quer passar os pontos na tua carteira, meu amigo. A coisa mais fácil do mundo hoje é jogar ponto na carteira de quem mostra a sua carteira. Falsificação de assinatura. Ah, meu Deus. Absurdo. Seja bem-vindo, Rainha. Ah, tá chegando. A Dona Ieda aí, Tiagão. A Dona Ieda aí. A Ieda chegou? Seja bem-vindo, Ieda. A Ieda. Estamos te esperando aqui, hein, Ieda. O dia que a Ieda chegar, eu vou cantar pra ela. Eu nunca cantei. Milton Dantunes, que é o cantor aqui dos youtubers. Vai ficar com inveja. A semana que vem, Luiz Tiagão. Só que não. O Dona Ieda, o Bira, o Bira, ela tá perguntando do Bira. O Bira, ele não, ele foi ao médico e não chegou a tempo, porque ele foi muito longe de onde ele mora e ainda ele tinha que passar no posto pra pegar um remédio lá. Ele não deu tempo, por isso que ele não veio. Mas a semana que vem, ele tá aí. Mentira, eu sou o Bira. Eu sou o Bira. A Terciane tá perguntando aqui, Tiago. Mas me diz uma coisa, se pegar dinheiro, vai gerar RMC? O que é RMC, gente? RMC é a sigla de Reserva de Margem Consignável. Vocês não estão tendo uma nova RMC. Vocês estão tendo uma nova Margem, tá? Que, por sinal, é um cartão. Mas não é uma nova Reserva de Margem. Então, não é RMC. Inclusive, essa é a nona pergunta que já tá aqui. A nona pergunta, ela diz o seguinte. Vou me ferrar como no cartão RMC? Se pegar esse empréstimo? Não. Não. Porque você vai ser instruído ao que você tá fazendo. O RMC, ninguém te instruiu. Não tinha canal de YouTube com RMC quando você contratou há 10 anos? Não tinha. Ninguém te falou. Falaram pra você que era uma Margem. Tacaram na tua conta. Você gastou dinheiro, se esbaldou. Ficou esperando acabar, não acabou. Entrava mais dinheiro, você pegava. Você não vai fazer isso. Você está sendo instruído. Você tem pessoas preocupadas pra você não se ferrar de novo. Você só vai se ferrar de novo se você quiser. E, aliás, você que tá se ferrando, chama o Marcos aí que ele vai te indicar pra mim e a gente vai cortar a cobrança do seu RMC, que a gente já tem essa parceria também pra fazer o corte e você não se ferrar de jeito nenhum. A gente não quer que você se prejudique. E ela tá perguntando, Arvinho. E esses seguros, é obrigado a fazer? Ah, e a minha décima pergunta? Aí você chegou. Aí você chegou aonde eu queria. Tá aqui, ó. Tá aqui, olha só que bonita o meu garrancha. Por que fazer o meu contrato na Showcred? É a última pergunta. Justamente por isso. Além de você estar amparado com pessoas que têm empatia com você e não querem ganhar mil de dinheiro no seu comissionamento, vai ganhar comissionamento? Claro que vai. Estamos trabalhando. Vamos ganhar nosso comissionamento justo e digno. Não precisamos embutir o seguro prestamista. Tá? Então esse seguro não é obrigatório. Porém, eu duvido, duvido algum canal do YouTube que está ofertando consignado e não está colocando o seguro prestamista na sua operação. Eu desafio todos os canais do YouTube que podem fazer negociações com vocês a virem aqui colocar a cara tapa e falar eu não vou colocar seguro prestamista na sua operação. esse é o nosso diferencial, é o meu compromisso para mostrar que eu gosto de vocês. Eu não estou aqui com hipocrisia, com papo furado, falando vem, vem para cá, vem para cá que eu vou pegar você e vou tacar todas as comissões possíveis e imagináveis. A comissão fica quase 50% a mais se eu embutir o seguro. Eu estou abrindo mão desse 50% em respeito a você que me deixa ser feliz todo dia por ter um canal com 25 mil de vocês aqui. Vocês não sabem a alegria que vocês me dão de mostrar que o meu projeto está vencendo. Projeto solitário que hoje se junta, amigos, mas que começou solitário, com muita desconfiança, com muita gente tirando sarro, muita gente falando você está perdendo o seu tempo, foca no seu trabalho. Falo, isso aqui é meu trabalho também. Tem gente me assistindo. Eu tinha 500, mas para mim aqueles 500 valiam 5 mil. E hoje vocês são 25 mil. Sabe? O orgulho que vocês me dão, eu tenho que retribuir de algum jeito. E não tenho como retribuir individualmente. Eu tenho que retribuir coletivamente. Eu não consigo falar para 25 mil se não for por aqui. Não vai ser pelo meu ato falar assim, não. Você é a Verusa. Então você é minha amiga. Eu não vou te dar o seguro prestamista. Mas a Raquel Marques, que estava aqui só no chat, que talvez eu nem conheça, acho que a Raquel eu até conheço. Para a Raquel eu vou pôr o prestamista. Eu estou falando que eu não vou pôr o prestamista para ninguém. Para ninguém. Porque vocês não precisam desta porcaria. Vocês já são segurados do INSS. Para que vocês vão querer prestar nisso? Não tem seguro prestamista na Showcred. A Ieda quer que eu cante. Deixa eu dar uma boa notícia aqui. Outra coisa aqui. A Ieda falou outra coisa aqui. Semana que vem ela quer você na nossa live. Você tira o corrado e bomba. Oi, Ieda. Depois que você chegou agora, você volta lá um pouquinho para trás, que nós já descemos o cão no Auxílio Brasil. E você vai gostar. Nós pegamos a matéria que ela fez na FM o dia, no jornal. A matéria que ela fez no jornal. Ela tirou o pino da bomba no jornal. Inclusive, tem um youtuber com financeira que fez uma coluna no jornal do Rio de Janeiro, sendo que o cara não é do Rio. É muito longe daqui. A Ieda me perguntou, por que ele veio aqui para o Rio fazer uma coluna? Falei simples. Consegui cliente. Pago uma página. Faz uma abelhação à matéria. E vai pegar quem? Está lá no Rio. Maravilha. Eu queria... O pessoal é macho de não pôr o prestamista. Eu quero ver. Quero ver. Quero ver. Abra a mão do seu comissionamento, amigo. Faça alguma coisa. Uma boa notícia que eu acabei de receber agora aqui. Banco PAN. Sua proposta? Card mais saque e andamento da proposta com o número... Tá, 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 tá. Duas propostas. Olha aí. Olha a que eu fiz, cara. Que maravilha. Parabéns. Acabei de receber agora, né? E vou te falar. É melhor que muito vendedor, viu? Para captar documento. Vou te falar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu não pedi nada. Não pediu nada? Não. É isso que eu fico pensando, cara. Chegou uma fraude aí de você, cara. Eu tô te parabenizando aí. Porque você tinha dado certo o link, rapaz? Não, cara. Tô falando aqui no meu celular. É mágica. É mágica. É o meu nome. Número de contrato. É mágica. A Terciane. A Terciane, ela quer... A Terciane tá precisando de um advogado pra acabar com a RNC. Quer pôr aí o número da Showcred aí? Eu vou pôr aqui. Terciane, eu te mandei um WhatsApp aí. É o meu WhatsApp particular. Você me manda um oi que eu vou te orientar a procurar o advogado. O advogado certo que vai te ajudar, tá bom? Se não for te ajudar, eu não ia dar meu número de WhatsApp aqui. A pessoa que eu vou te indicar vai te ajudar. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor pra fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. Certinho, você vai levar brindes pra casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri